A crise política aberta pela demissão de Mário Draghi está a deixar Itália num impasse. Após o desentendimento com o Movimento 5 Estrelas, o primeiro-ministro italiano deve decidir esta quarta-feira se permanece no cargo. Mas para que tal aconteça, Draghi terá primeiro de medir o pulso ao Parlamento e perceber se a União, que até agora sustentou o Governo de Unidade Nacional, continua unida. É uma nova paz entre todas as forças que sostengam o Governo atual e então o Governo segue, não digo como nada fosse, mas comunque havendo trovado um novo slancio. Esta é a primeira hipótese, do ponto de vista do Governo, a melhor, forse não a mais provável. A segunda hipótese é que esta sintesi, evidentemente, não se ragiunga, anzi, em qualquer modo, se chiariscam, e este é o scopo proprio da discussão parlamentar, melhor, as razões del dissenso, a quel punto é probabile que vengano confermate le dimissioni do Governo, la palla tornerebbe al capo dello Stato, a Matarella, il quale stabilirà se sciogliere direttamente le Camero, fare ulteriori tentativi per trovare un nuovo Governo, questa ultima hipótese, nuovo Governo, è improbabile, ma sarà comunque al capo dello Stato stabilire cosa fare. Um dos scenarii possíveis é o de os italianos voltarem breve às urnas. Se Draghi dovesse rassegnare le dimissioni, confermare le dimissioni, io credo che il capo dello Stato accelererebbe molto i tempi, e è prevedibile che se i tempi fossero veramente rapidi, si possa andare a votare all'inizio di ottobre, probabilmente domenica 2 di ottobre.